E aí galerinha, já deixa o like no vídeo que a sua curtida ajuda demais o nosso trabalho e se inscreve no canal se não for inscrito ainda pra ficar por dentro das novidades. E olha só, Gustavo Mioto já foi no podcast logo após terminar com a Ana Castela. E é claro, né, um assunto ali inevitável. Falou sobre a separação do casal um dia depois de toda a notícia sair aí na mídia. E deu mais polêmica as palavras dele, gente. Vocês vão ver aí e me digam o que vocês acham sobre isso. Bora lá! Ontem a galera recebeu a notícia que eu e a Ana Flávia não estamos mais juntos. E assim como pra vocês, é um baque pra nós também. A galera deu uma cobrada na gente durante alguns dias da gente não falar nada. Mas relações, galera, a gente tem que sentar e conversar. E infelizmente a gente tem duas agendas difíceis. E não adianta ficar pelo WhatsApp conversando sobre coisas sérias assim. Então a gente demorou uns dias pra chegar num acordo e tal. Chegar num... não teve briga, não teve discussões, não teve nada disso. Ontem pintaram uma imagem que foi por conta de uma explosão de ciúme. Galera, vocês me assistiram falando aqui durante duas horas. Galera me conhece há 12 anos, nunca tive nada. Nunca tive problema com ninguém. Então não existe a chance de eu ter uma explosão de ciúme. E sobre ciúme, eu acho que ciúme a gente tem quando a gente desconfia da pessoa fazer. E se tem uma coisa que eu não desconfio, é do caráter da Ana Flávia. Nunca desconfiei. Dela eu nunca desconfiei. O caráter dela é muito íntegro, a família dela é incrível. Criaram super bem. Então disso eu nunca duvidei. Então eu nunca poderia ter ciúme de algo. A gente tem incômodos de alguém desrespeitando quem a gente ama. E aí isso eu não admito. Isso quando eu vejo alguém desrespeitando quem eu amo, aí eu não deixo isso acontecer. E eu já chego e falo, isso aqui tá me incomodando porque tem coisa aí. Então isso acontece. Mas ciúme eu não teria porque eu sei do caráter da Ana Flávia. E eu sei que ela é incrível, uma mulher maravilhosa. Uma menina trabalhadora, uma menina que tá lutando pelo sonho dela. Uma menina que tá lutando pra ser feliz, igual todo mundo aqui. Então isso não tem. Términos são difíceis, eu sei. De vez em quando a gente tem que encerrar siglos que a gente não queria fechar. A gente tem que encerrar siglos que a gente não queria encerrar. A gente tem que encerrar siglos que a gente achou que a bola era maior. Que o diâmetro do círculo era maior. Mas infelizmente acontece. Então eu queria agradecer. Todo o carinho que a galera deu ontem, assim. Infelizmente, nessa vida doida que a gente vive, a gente tem sim. Pessoas em volta que lutam contra a felicidade alheia e onde tem luz, aparece trevas também. Então, infelizmente, acontecem coisas assim. E ontem também pintaram várias possibilidades e tal. Não sei o que, galera. Não tem nada a ver com o que a galera citou lá. Não tem nada a ver e tal. Não teve nada a ver com agressividade, infidelidade. Não teve nada a ver com nada disso. A gente conversou muito, foi numa boa e tal. São realmente times diferentes, assim. E um recado. Para as pessoas que eu já sei quem são. Que mandaram informações para vocês sabem quem. Eu já sei quem são. E eu não crio briga com ninguém. Não crio treta com ninguém. Mas, parabéns. Vocês conseguiram acessar um lado meu, assim, que eu não gosto de mostrar para ninguém. E sabendo quem são vocês, eu estou orando muito pela felicidade de vocês, assim. Porque a vida de vocês é muito triste. Para vocês lutarem contra algo que estava tudo bem, assim. Então, oro muito por mim. Oro muito pela Ana Flávia todos os dias. Pela família dela. Agradeço demais tudo o que eles fizeram por mim, assim. A família dela me acolheu como um filho, assim, dentro de casa. Então, isso foi muito massa da parte deles. E a Ana é incrível. Tem muito o que falar dela. Todo mundo que conhece a Ana ama a Ana. Então, acho que o que eu tenho para falar agora é isso. É seguir a vida agora. Focar no trabalho. Boa.